Tentou a tabela com o Barão, jogada vem no chute de longe do Línea, primeira bola Inicia sua jogada, o Campo Morão não rifa a bola, mas perde, Lucas Gomes, lá vem do Melbe, perde a chance E aí é que tá, o Campo Morão não quer forçar a bola longa, mas corre o risco quando sai por baixo, Sandrinho Exatamente, né, o Campo Morão não pode entrar, pra não perder essa bola na saída de bola e deixar o mal ao Tonho Olha o Tonho, que jogada pra fora! E tá jogando muito, 18 do Carneiro Tricolor Olha a jogada como ele ganha espaço depois do toque do Douglas e ele fica frente a frente Mas enquadra, esse aí é o Silva Campo Morão, o Magnus agora já com a sua segunda formação Jogada pro Campo Morão, abatida, com perigo! E a bomba, a defesa do Johnny! De novo o Campo Morão construindo com a defesa adversária posicionada com o Cardo Tomou a tabela, foi o Tonho, né, foi o Campo Morão, e aí? E lá vem o chute pro gol! Silva entrou batendo na defesa, o rebote! Leva a perigo o Malcom, na batida depois de um chute de longe do Silva, Sandrinho Chute do Silva, né, que acabou rebatendo na marcação e sobrando pro Malcom, ele de primeira já bate Defesaça do Johnny, né, ó, defendeu com os pés, né Que aí tá mais pra frente no caso Exatamente, a gente vê a marca dos 10 ali, ó Silva, preparado com a perna, canhota! Gol! Do Campo Morão! Volta pro jogo tricolor no fim do primeiro tempo Num tiro livre Silva, numa batida precisa de canhota Desbloqueia a defesa do Magnus, tá aí Silva O Johnny esperou a batida e o Silva tirou bem do corpo do goleiro adversário Um primeiro tempo em que o Magnus comete 6 faltas O Campo Morão nenhuma E num tiro livre O time da casa diminui, Sandrinho 2x1 pro Magno A falta muito Lino recebe Tá aí um dos grandes craques do time Soltando na ala, puxou pra canhota Vem o chute A bola tá viva na área Ricardinho ajeitou Lino bateu E a bola subiu demais Ficou sentindo o Caio, hein Tá caído o capitão do Campo Morão Tá sentindo algo no punho esquerdo Exatamente, mas assim É difícil pressionar a equipe do Magnus, né O Campo Morão até Tem alguns momentos onde consegue Fazer uma boa marcação pressão Consegue roubar a bola já E o Lino saindo com o espaço Acelerando Ele solta na ala Vem a batida GOOOOOOOL Do Magnus E é o terceiro do Magnus Agora Ricardinho vai pra rede Lino solta a bola na ala E ele bate de primeira No momento em que o Campo Morão Tentava marcar uma saída de lateral Geraldo Magnus Ricardinho marca numa assistência De Leandro Lino Vai bem o camisa número 17 E olha, tudo começa numa... Marcador e já finaliza, né Muito bom jogador o Malco E o chute de longe Boa defesa do goleiro Volta pro Charuto Do Assezangelo O Assezangelo comparece Vai bem o goleiro do Campo Morão Primeira batida A segunda ele ganha do GOOCARDOSO na velocidade E o escanteio marcado Pro time paulista Eu gosto muito do Charuto, né O Charuto não é aquele jogador Craque, né Não é aquele jogador que vai pegar a bola Driblar dois, três Fazer um gol Mas ele é fundamental Pra esse time do Magnus É um pivô que faz muitos gols Mas é um pivô que... Aí tentou uma jogada de habilidade Se deu mal E o contra-ataque ao Ernesto Sai na cara do goleiro E vai na trave E Zantes toca no Tom E o Tom tava lá falando Que é escanteio E a arbitragem Vai gastando tempo Pior pro Campo Morão Leozinho cara a cara com o goleiro Perde a chance O garoto Tentou um golaço Uma jogada de habilidade Prendendo a bola nos dois pés E ela passa pelo gol do goleiro Vangelo Sandrinho Olha, alguns iriam dizer Que o Leozinho Exato